Fala galera, beleza? No vídeo hoje estamos aqui de volta com o Forza Horizon 3 Aqui no canal, mano, estamos aqui com o Ford GT de fundo, né galera? A versão mais nova do carro, que mano, não gostei de alguns detalhes Puro e incrível, olha só galera, olha essa parte aqui, não sei se vocês concordam comigo Mas olha esse buraco que tem na carroceria, eu achei isso horrível, na minha opinião, tá galera? Isso aí, não sei a opinião de vocês, mas eu achei isso horrível, esse buraco que tem na carroceria Dos dois lados, parece que tá oca a carroceria, mano Mas aí o carro ficou assim, é uma versão nova do Ford GT Deixem aí nos comentários o que vocês acharam e hoje a gente vai dar uma jogadinha com ela, né galera? Então já deixa aí o seu like, já se inscreve aí no canal, galera Quem não for inscrito ainda, a frente eu achei maravilhosa, a frente não tem defeitos A lateral também, ó, se você olhar ele de perfil, olha como é bonito Mas a traseira estraga tudo, na minha opinião, velho, infelizmente Mas aí galera, o carro tá um absurdo, é um motor V6 Biturbo EcoBoost, se eu não me engano, tá? Tem bastante potência, a Ford não declarou certo essa é a potência dele, mas tem bastante Vamos colocar aqui uma tunagem bacana, vamos fazer uma tunagem bem cavalo aqui nele Vamos colocar isso daqui, ó, esse kit aerodinâmico dele aqui Nossa, vai elevar a potência dele, né? Não, mas é 100 mil, velho, tá louco, muito caro Vamos colocar esse aprimoramento personalizado aqui Deixa eu mesmo fazer, vamos ver a conversão primeiro aqui, o que eu posso fazer, né? Posso trocar o motor Posso colocar o V12 da Aventador de novo Mais um carro que dá pra colocar um V12 Ele é tração traseira, eu vou colocar ele em tração integral aqui Como sempre, né galera? Nos casos, eu gosto de colocar aí a tração integral E vamos dar uma tunadinha aqui, performance, sempre, né? Colocar ele no talo, motor sem trocar o motor, né? Pra não perder o tesão do carro, pra não perder a identidade do carro E vambora Mais 21 aqui, turbão duplo Mais 38, interculezão pra dar aquela refrigerada Ó, aí vai ficar muito bom o carro, viu? Mola e amortecedor, não tem como colocar um... Ah, eu queria colocar um freiozão melhor, hein? Não vai dar pra colocar um freiozão, não, velho Aí eu fico meio triste, hein, galera? Aí eu fico bem triste, velho Freiozão Vocês sabem como que é importante, né? Nesse jogo aqui A gente viu isso nos outros vídeos, né? Ninguém precisou falar pra gente A gente viu com nossos próprios olhos Vamos ver que com o posto do pneu tá o original E só dá pra colocar o de ali, mano Tá louco Deve ser o original, já deve ser o bom, né? Vamos colocar com o pneu da frente 255 atrás 345, né? Tamanho do aro Será que eu aumento? Vou aumentar Que ficou bonito demais Maior, mano Aí, ó Show de bola Aerodinâmica Ah, não, velho Pra frente ficou muito feio Eu vou tirar também esse Esse amortecedor Deixa ele originalzão Assim, ó Bem bonito Muito bonito, né? E vambora, galera Hora do show Motorzão Original Não mexemos no motor E vamos lá Vamos ver do que esse carro é capaz Num campeonatinho aqui Que a gente vai fazer, né? Bora lá Beleza, então, galera Achei essa corrida aqui pra gente fazer, ó Trilha da Serralheria E vamos lá Exibiçãozinha Que o campeonato a gente já fez Vamos fazer aqui com o Ford GT mesmo E vamos lá Vamos dar uma testadinha nele agora É bom que esse carro aqui Ele tem aumento de crédito, né? A gente vai ganhar Olha o retrovisor O retrovisor dele ficou lindo, hein, galera? O retrovisor dele ficou maravilhoso, cara Esse carro aqui é bom Que ele tem aumento de crédito E a gente vai ganhar um pouquinho mais de crédito Do que a gente ganharia Com um carro normal, né? Olha uma Challenge de Estradale ali Prata Como ela fica simples Prata, velho Eu prefiro muito mais De outras cores De cores chamativas, né? Vamos lá Vamos ver como que tá andando esse carro Chegou no asfalto aqui Vambora Agora é a nossa casa, hein? Galera Estou em luto Aqui, tá? Estou literalmente em luto Meu controle Acabou de ir pro saco No meio da gravação Então eu vou continuar o vídeo aqui No teclado E no mouse, galera Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer Aqui no teclado, né? Vamos aqui Colocar de novo Meu Deus Com meu controle Eu tô chorando Não sei se eu vou aguentar gravar isso daqui, galera Não sei se eu vou aguentar Tô em luto mesmo Meu Deus Tá, velho Meu controle novo tem que chegar rápido Porque eu não vou aguentar isso daqui Eu vou desabar aqui, galera Não vai ter como Não vai ter jeito Foram aí desde 2011 juntos, galera São aí o que? Seis anos de convivência Eu e ele Várias desplugagens automáticas que ele fez Vários barulhos em vídeo Vocês viram aí os barulhos que ele faz Mano, vou sentir muita saudade daquele controle Mas vamos lá Agora vamos brincar de fora de ET No teclado, né? O que vai embaçar um pouquinho pra gente Que no teclado é meio mais difícil de jogar Ainda mais jogo de corrida, ó Olha as cagadas Sai da frente, filho Sai da frente que eu vou sair engolindo todo mundo aí, ó Não tô nem aí Sai fora, R8 Sai fora, mano Ah, não Olha como é que eu caí, velho Olha como que eu caí Meu amigo Ó, será que eu continuo daqui? Vai daqui mesmo Ai, pego aí Boa, boa, boa Aí, ó Agora é nosso Só vai, galera Nossa, passei diretaço Passei daquele jeito Meu Deus do céu Nossa Nossa Acelera, filhão Agora só vai, Ford ET Só vai, Ford ET Pode brilhar Pode brilhar, meu amigo Ah, não Ah, não peguei o retroceder ali Não peguei o checkpoint ali Não vou pegar de novo Não vou pegar de novo Meu Deus Eu sou muito burro, né, cara Mas, ó Agora vai Agora vai Aí, ó Boa Então é isso aí, galera Mais uma corrida finalizada Vamos ver quanto de grana Vamos ver quanto de grana que eu vou ganhar É pra ganhar uma quantidade razoável de dinheiro, né, velho Porque a gente tá com um carro de edição Horizon Que na teoria dá um pouco mais de dinheiro mesmo Ah, deu 16 mil mesmo assim, velho Muito pouco, cara Mas pelo menos liberamos uma roleta Vamos ver o que a roleta vai dar pra gente Vamos lá 35 mil Tá bom, tá bom Gostei aí do bônus Pelo menos o dinheiro que a gente gastou no Ford ET Eu acho que a gente já deu uma recuperada bacana aqui já, né Acho que tá bem interessante Vamos lá aqui Eu tenho que saber todos os comandos aqui do... Do... Do PC, velho Quando eu tô ligado nos comandos Tá ligado? Isso aqui Corrida fora de estrada de novo Vê o que eu vou fazer aqui agora, ó Vou procurar e já volto Então, galera Achei essa corrida aqui pra gente, ó Corrida mista do Mirante da Montanha Vamos lá fazer ela, então Exibição E vamos lá Mais uma jogadinha aqui com o Ford GT O problema vai ficar esse mouse aqui na frente, velho Coisa horrorível Horrorível mesmo Mouse enchendo o saco ali não dá, né, velho Aí complica pro meu lado Mas vamos lá Vamos brincar agora Tem um NSX ali Um i8 Nissan GTR Né E vamos lá Ah, não quero aumentar a dificuldade não, velho Não quero aumentar a dificuldade não Tá muito obelidoso Não quero não Ainda mais com o teclado, né Se eu tivesse com o controle Eu até aumentaria Uma salinha S7 vai ser um dos Acho que vai ser um dos próximos carros que eu vou testar aqui Vai ser a salinha S7, galera Vou comprar esse carro aqui no jogo Porque esse carro é demais, velho Ele é muito lindo Fora que é um carro também de desempenho absurdo, né Ó, um GTA Spano Sai fora, filho Tá bem, tá L accent de Car Porsche Tchau 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 Nossa, velho, tá difícil essa corrida aqui, hein, mano Tô em quinto, cara Essas corridas fora aqui da estrada é muito ruim Vamos lá, o NSX aqui na nossa frente Vamos ver na reta o que a gente consegue fazer Tudo bem que é uma reta bem curta, né Aí, galera, boa Já recuperamos aqui a posição A cagada, a cagada, meu amigo Olha a cagada, né Meu Deus Segura isso daí, mano, segura isso daí Aí, ó, boa É, foda de ter, ele é muito bom, velho Olha só, eu fico olhando ele de traseira assim, galera Esses buracos aí, lateral Eu sei que eles têm uma função aerodinâmica, tá Eu sei disso, mas eu não consigo gostar do visual, velho Não tá em mim isso daí Eu não consigo gostar Não tem jeito Nossa, eu acho horrível A frente dele é tão bonita, velho Nossa, se a traseira dele fosse bonita também A traseira dele é bonita Só esses buracos aí que atrapalham, né Se não tivesse isso, seria um dos casos mais bonitos hoje em dia, na minha opinião, né Vamos lá Finalizando aqui mais uma corridinha, então Mais uma graninha pra gente, né, galera Sempre bom Vamos juntar uma graninha pra comprar essa Uma salinha S7 Vamos brincar com ela nos próximos vídeos aí Eu vou providenciar um controle mais rápido possível Que enquanto eu não providenciar um controle Não tem como eu trazer pra vocês Midnight Club 3, né, mano Então eu não quero que vocês me matem Mas então, galera, no vídeo de hoje eu espero isso Espero que tenham gostado Se vocês tiverem gostado, vocês já sabem Deixem aí o seu like, se inscrevam no canal Quem não foi inscrito ainda, mano Muito obrigado aí pelo apoio Muito obrigado por tudo Falou E até o próximo vídeo Fui!